Fala pessoal, aqui é o Fábio do canal Bósno Ciências e neste vídeo continuamos o nosso estudo sobre vetores. No vídeo passado fizemos uma pequena introdução ao que são os vetores e agora a gente vai ver como é possível representar esses vetores. Bom, a gente pode representar os vetores de forma literal, que é bastante comum. Na forma literal a gente pode representar pelo menos dessas quatro formas que estão sendo mostradas aqui. A gente pode usar duas letras maiúsculas com uma setinha sobre elas indicando a direção entre dois pontos. Então eu posso ter no gráfico cartesiano o ponto 1, P1 e o ponto 2, P2 unidos entre si. E aí eu vou representar o vetor que vai de P1 até P2 com essa seta em cima deles. Uma outra forma muito comum de a gente representar vetores é usando letras. Tanto faz maiúsculas ou minúsculas sem destaque. Por exemplo, Bzinho ou Bzão inclinadinhos aqui em itálico. Dessa forma eu vou usar bastante aqui ao longo do curso. Também posso representar de uma forma bem mais tradicional usando letras maiúsculas ou minúsculas com uma seta acima. Então esse Bzinho com a seta em cima é um vetor. Esse Bzão também é um vetor. E uma forma menos comum, mas também utilizada, que talvez você encontre em algum livro, é utilizar uma letra sublinhada. Então esse F é que indica um vetor, por exemplo, um vetor de força, que está sublinhado. Mas não é muito comum. E a magnitude do vetor, o valor escalar associado ao vetor, é representado geralmente por este símbolo, que matematicamente você sabe, você conhece como sendo o símbolo de módulo. E muitas vezes a gente fala em módulo do vetor, como sendo a magnitude desse vetor. Então o módulo de V é o valor do vetor V. E nós também podemos representar os vetores de forma gráfica, que é muito comum. Então a gente representa o vetor de forma gráfica utilizando uma seta. E aqui você está vendo na tela um monte de setas, apontando em várias direções e sentidos. A seta vai apontar na direção e sentido específico que o vetor quer representar, sendo que o tamanho da seta vai indicar a magnitude do vetor. Ou seja, setas maiores significam magnitudes ou valores maiores para aquele vetor. Então aqui eu tenho, por exemplo, esse vetor V, apontando para cima, tem a direção e o sentido dele, com uma dimensão específica. Já o vetor de A até B, ponto A até ponto B, apontando para a direita, vetores inclinados. E aqui olha que interessante, os vetores W e U têm a mesma direção e sentido, só que o vetor U tem a magnitude bem maior. E a gente representa isso com uma seta maior. Veja que essa seta tem pelo menos o dobro do tamanho da seta do vetor W. Assim, o comprimento da seta vai representar o quão grande é o valor da quantidade representada, ou seja, a magnitude ou o módulo do nosso vetor. Também é interessante a noção do vetor oposto agora. O vetor oposto de um vetor é o vetor menos V, que tem o mesmo módulo, a mesma direção, porém o sentido é oposto ao do vetor que a gente está representando. Então aqui eu tenho vários exemplos de vetores opostos. Olha como é que eu represento esses vetores. Eu tenho o vetor V apontando da esquerda para a direita. O vetor oposto a ele tem exatamente a mesma magnitude, a direção horizontal, só que ele aponta da direita para a esquerda, ele é inverso. E a gente vai representar esse vetor com um menos aqui na frente do nome ou da letra que representa o vetor. Então menos V é o vetor oposto de V. A mesma coisa para esses outros exemplos. O vetor inclinado indo para cima para a esquerda, em ângulo, é o vetor V. O vetor oposto a ele está na mesma direção, com o mesmo módulo, a mesma magnitude, só que apontando para o outro lado. E a gente representa como menos V. E aqui um vetor apontando para baixo e outro para cima, exatamente idêntico, só que com o sentido oposto. V e menos V. É importante essa noção do vetor oposto e de como representá-lo, porque a gente utiliza isso na hora de realizar determinados cálculos com vetores, como por exemplo a subtração de vetores. Ainda falando sobre representação de vetores, é interessante introduzir levemente um assunto chamado de vetor unitário agora. O vetor unitário é um vetor que tem magnitude igual a 1, sempre, sempre igual a 1. E a gente utiliza o vetor unitário para representar a direção de um vetor específico. E a ideia é multiplicar um valor escalar qualquer por um vetor unitário para ter o valor completo do vetor, com sua magnitude e sua direção, ou seja, o valor vetorial. Como é que a gente representa esse tal de vetor unitário? A gente representa com uma letra que, geralmente, a gente convenciona utilizar I, a letra I, ou a letra J, ou uma outra letra qualquer, pode ser o K, pode ser o X, pode ser o Z. Eu coloquei aqui o Z, poderia ser o K, que indica o vetor na direção de um eixo qualquer. Mas veja que interessante, a gente vai colocar um acento circunflexo em cima da letrinha. E esse acento circunflexo é que denota a ideia do vetor unitário. Então, se você olhar aqui nesse eixo, um eixo tridimensional, temos Z, Y e X. Então, a direção para onde o seu vetor estará apontando pode ser representada com uma dessas letrinhas. Na prática, você pode usar qualquer letrinha que você quiser, como eu fiz aqui. É muito comum usar I, J e K, mas a gente pode usar o Z, pode usar a própria letra X, o próprio Y, sendo para indicar qual é a direção do nosso vetor. Por que eu estou falando sobre isso agora? A gente vai ter uma aula lá na frente para falar especificamente sobre vetores unitários. Mas agora eu só quero mostrar que existe uma representação específica para esse tipo de vetor, caso você pegue uma literatura, um livro qualquer, um website, e se depare com essas letrinhas com acento circunflexo em cima. Agora você já sabe, isso é uma representação de um vetor que tem magnitude igual a 1. E ele também vai ser utilizado na hora de fazer cálculos com vetores. E assim você já vai ter uma ideia do que se trata. Então, aqui alguns exemplos. Eu posso representar uma força de 20 N, que é um valor vetorial, na direção do eixo X dessa forma. 20 N multiplicando I, que é o vetor unitário no eixo X. Isso representaria mais ou menos isso daqui, uma setinha indo da esquerda para a direita, e o valor, a magnitude da seta seria 20. Ou ainda uma força de 12 N na direção do eixo Y. 12 N vezes J com o acento circunflexo. Significa algo mais ou menos assim, apontando para cima. Ou ainda uma força de 5 N na direção oposta do eixo X. Então é menos 5 N vezes o vetor unitário no eixo X. Ou seja, apontando da direita para a esquerda. São todas as representações válidas para os vetores. E a gente vai trabalhar bem mais com os vetores unitários na aula específica. Mas agora você tem uma ideia bem legal da relação entre o que é um vetor unitário e a representação na forma gráfica, na forma de seta, num eixo cartesiano do que esse vetor representa. Mas agora você já tem uma ideia básica do que significa a representação no eixo cartesiano de um vetor unitário e das setinhas que representam esses vetores. Finalmente um exemplo. Suponha essas três forças a seguir, F1, F2 e F3, agindo sobre este lingote de prata cuja massa é de 40 kg. É possível descobrir em que direção ele vai se deslocar e com qual força resultante? Olha que interessante. Eu tenho aqui F1 denotado por essa seta empurrando esse lingote de prata para a direita. Eu tenho F2 empurrando o lingote de prata para a direita também, só que com uma força menor. Como é que eu sei que a força é menor? Olha a representação dele, a seta menorzinha, menor magnitude. Bom, em tese seria fácil descobrir qual é a força em cima desse lingote de prata bastando para ele somar as duas forças aqui diretamente, porque os vetores estão na mesma direção e sentido. Só que eu também tenho essa força F3 que age sobre o lingote de prata na forma... Olha só que interessante, em ângulo. Então está empurrando esse lingote para uma outra direção, um outro sentido. Nesse caso eu não posso simplesmente somar as forças, mesmo que eu soubesse as forças. Eu não tenho os valores das forças aqui. Mas mesmo que eu tivesse, eu não poderia somá-las diretamente para descobrir a força resultante. Para isso, eu tenho que fazer determinadas operações específicas com vetores, porque adição, subtração e multiplicação de vetores não funcionam da mesma forma que adição, subtração e multiplicação de valores escalares puros. Então, sim, é perfeitamente possível descobrir a direção e a força resultante sobre esse lingote de prata. E é isso que a gente vai aprender a calcular nas próximas lições. A gente vai estudar as operações com vetores, por exemplo, a soma de vetores, a subtração e a multiplicação. Tranquilo, gente? Então, nesse vídeo eu mostrei brevemente como é que a gente pode representar os vetores, utilizando representação gráfica com as setas, utilizando a representação literal e também dei uma palhinha sobre os vetores unitários para você entender o que significam aquelas letrinhas com acento circunflexo em cima, o vetor unitário. No próximo vídeo a gente começa a estudar as operações com vetores. Mais precisamente, a gente vai falar sobre os componentes de um vetor. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal Bóson Ciência, se você não for inscrito ainda. E se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. Obrigado e até a próxima.